Pessoas que não só ajudam o meio ambiente, como faz bem para a saúde, mas que precisa ser usado com muito cuidado. A bicicleta como veículo de transporte todos os dias precisa ter muito cuidado. Tem só uma ciclovia, então os carros não respeitam muito, porque a gente só tem um lado para andar na ciclovia. É um pouco perigoso. As batidas entre carro e bicicleta são as mais frequentes. Somente nesse ano em Toledo foram registrados 70 acidentes dessa natureza. Mas o que chama atenção também são os números de ciclistas que se acidentam sozinhos. Nesse ano, 95. Quando o pessoal estava na pandemia, todo mundo estava fechado em casa, não tinha aquela circulação. Quando liberou, então foi aquela chuva de acidentes, que o pessoal voltou às atividades normais, então a gente teve uma elevação. Para evitar que esses números cresçam, ciclistas e motoristas precisam estar atentos às leis de trânsito. Que os ciclistas se posicionem mais à direita da pista, usem a ciclovia, usem as ciclofaixas para a sua circulação e garantindo também a sua segurança enquanto ciclista na pista de enrolamento. Atividades de conscientização são frequentes. A gente viu que a gente passava alguns apertos, algumas dificuldades. E a gente juntou o útil ao agradável e conseguimos agora realizar essas duas ações. E a gente pretende realizar mais para conscientizar tanto os motoristas quanto os ciclistas também os deveres e as obrigações de cada um. São cerca de 45 quilômetros de ciclovia e ciclofaixa em Toledo. E para garantir ainda mais a segurança dos ciclistas, o objetivo é ampliar essas ciclovias também para o interior do município. Mas a ciclovia não é o único item de segurança. O capacete é fundamental, tem um capacete de boa qualidade, ajuda muito. E também tem a sinalização também. À noite um pisca-alerta traseiro e na frente um pisca-alerta dianteiro. Se possível, uma luva também, seria de grande ajuda também, né? Caso a pessoa venha a cair, ela consiga se proteger com as mãos e não machuque. E quem não está atento aos itens de segurança e nem a ciclovia, precisa ter um cuidado redobrado. A gente está ali pedalando e tem uma vida. Tem um pai, tem uma mãe que quer voltar para casa em segurança, quer só fazer seu esporte, quer fazer sua atividade física e voltar em segurança para casa.